Eu quero confessar que em nossas vidas, isso tudo, a música é apenas uma desculpa, é apenas um pretexto. Você que conseguir encontrar um espaço pra se sentar, pra ficar mais à vontade, pode fazer isso. Essa visão é uma visão tão fantástica, ela me faz lembrar de tempos antigos, onde o nosso amado se levantava para ensinar e as pessoas se sentavam à sua volta. Tem alguns irmãos que ficaram presos, no meio de confusão, mas fiquem à vontade. Eu vou ler um... Eu irei ler um texto bastante conhecido. Que está em Mateus, no capítulo 6. Mas antes eu, eu preciso dizer algo. Eu, eu preciso dizer que, que o profeta, ele não é isento da mensagem. O profeta nunca é isento da mensagem. Porque Deus também ama o profeta, a mensagem também é pra ele. Eu, eu preciso dizer também que, que graças a Deus, graças ao Senhor, a mensagem é maior do que o profeta. Porque quando a mensagem vem de Deus, quando ela é de Deus, quando ela é de Deus, quando ela é do Senhor, ela é necessariamente maior do que o vaso. É maior. E o que eu quero dizer com isso é que, enquanto eu meditava nessa mensagem, o Senhor me pegou de surpresa e acabou denunciando o meu pecado também. Mas, ai do profeta que deixa de pregar a palavra de Deus, por ainda não vivê-la. E, ai também do profeta que não busca viver o que é levado a pregar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 ao 34. Palavras do Senhor Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que existe em você sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, vocês não podem servir a Deus e a mamon. E aqui você pode escolher a tradução que desejar. Por isso, por isso, eu lhes digo, não sejam ansiosos por suas vidas, quanto ao que haverão de comer ou beber, nem pelo corpo de vocês, quanto ao que haverão de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros, contudo o Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valem vocês muito mais do que as aves. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode alongar a sua vida? E por que vocês se preocupam com o que vestir? Considerem como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se inquietem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, os pagãos, porque aqueles que não conhecem a Deus, é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E por favor, preste atenção aqui no que está escrito. O Senhor disse todas estas coisas. E não todas as demais coisas. Mas todas estas coisas. Todas estas coisas que acabaram de ser mencionadas. E quais foram estas coisas? Uma casa na praia, uma televisão de LCD de 42 polegadas. Não. Ele falou de comida, bebida e roupa. Ou seja, necessidades básicas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas. Tudo que é básico. Tudo que é suficiente para a sustentabilidade da vida. Lhes serão acrescentadas. Portanto, não se inquietem. Não se preocupem com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos ver até aqui. Amém. Eu nasci em um mundo de coisas. Eu não sei quanto a você, mas... Mas eu nasci num mundo onde... Onde eu fui ensinado a dar valor às coisas. Eu nasci dentro de um sistema onde eu fui ensinado a gostar de gastar tempo com coisas. E eu me lembro que desde pequeno os meus pais, eles trabalhavam muito, trabalharam muito. E até hoje ainda trabalham muito. E querendo ou não, eu fui sendo moldado em um tipo de pensamento que dizia algo mais ou menos assim. Os meus pais trabalham para me dar coisas. Os meus pais, eles trabalham para garantir, garantir que eu tenha coisas. Sim, eles trabalhavam pelo meu alimento, pelo meu vestuário, por minha educação, por minha saúde. Mas em algum lugar dentro de mim, eu na verdade era convencido de que havia muito valor nas coisas. Muito valor. Porque o que é que fazia os meus pais não estarem comigo? O que é que fazia eles preferirem trabalhar o tempo todo ao ter que brincar comigo? Por que é que eles preferiam trabalhar ao ter que gastar tempo comigo? E a resposta desse porquê era por causa das coisas. Uma casa maior, um sofá maior, uma televisão maior, um carro maior, coisas. E até eu conhecer o Senhor, eu havia aprendido então, desde pequeno, que amar era garantir que a pessoa amada pudesse ter coisas. É claro que os meus pais, eles nunca me disseram isso, né? Eles nunca buscaram me ensinar isso. Só que as crianças, elas entendem, elas ouvem, elas ouvem tudo aquilo que não é dito pelos adultos. Elas captam no ar, elas entendem. O subconsciente do ser humano é algo fantástico. Tem quase que vida própria. Eu vivi cercado de situações e pessoas que me ensinaram sem dizer e sem querer que coisas eram de extrema importância. E viver dentro de um mundo onde coisas são importantes é muito complicado para quem não pode tê-las. É complicado. Eu me lembro de ter sido uma criança com feridas, porque não tinha os brinquedos que eu gostaria de ter. E eu me lembro que eu era louco para ter um Playmobil. Não sei quantos aqui são dessa época, mas eu era louco para ter um Playmobil. Eu queria que queria. E tinha uma tia, né, que uma vez havia prometido para mim que iria me dar no meu aniversário. E em todo aniversário ela prometia que ia me dar um Playmobil. E eu, sempre que chegava o meu aniversário, eu ficava ansioso. Eu ia ganhar um Playmobil. Mas aí eu acabei nunca ganhando. Os tempos eram difíceis. Mas isso machucava o coração de criança. Porque não ter em um mundo que prega, tenha, para ser feliz é muito complicado. É muito complicado para quem acredita nessa mensagem. Mas aí então eu cresci um pouquinho mais. Eu cresci um pouquinho mais e aí eu me lembro da minha primeira experiência amorosa. Do tempo da minha primeira namorada. Enfim, aquela coisa de adolescente. E aí adivinhem como é que nós demonstrávamos amor um pelo outro. Dando coisas. Era anel de brilhantes para cá. Era roupa e tênis de marca para lá. Era aquele compra, compra, gasta, gasta. Apenas para poder dizer. Eu te amo. Eu te amo. E hoje, hoje eu sou pai, eu sou pai de dois e eu amo muito, desesperadamente os meus filhos. Eu amo demais eles. E hoje eu me vejo bastante tentado. Eu me vejo bastante tentado a inserir no DNA emocional deles esse valor indevido das coisas. Eu sou muito tentado. Eu sou tentado a encher os meus filhos de coisas. Para poder expressar o meu amor por eles. Mas como cristão eu não posso fazer isso. Como cristão eu preciso quebrar esse ciclo. Como cidadão não desta terra caída e corrupta. Mas como cidadão do reino de Deus. Eu não posso permitir que os valores deste mundo corrompam os corações dos meus filhos. Eu não posso. Porque se eu realmente amo os meus meninos. Eu tenho então que ensinar a eles aquilo que o Senhor me ordenou. E o que foi que o Senhor me ordenou e te ordenou. Ele nos ordenou o seguinte. Não ame coisas. Não ame coisas. Não ame coisas. Ame ao Senhor. E ame as pessoas. Mas não ame coisas. Não ame as coisas. Eu li uma frase outro dia. Eu não me lembro de quem ela é. Ou de quem foi. Mas a frase dizia algo mais ou menos assim. Deus nos deu as pessoas para amar. E as coisas para serem usadas. Mas hoje nós usamos as pessoas por amarmos as coisas. Hoje usamos as pessoas porque queremos coisas. E hoje usamos a Deus para obtermos coisas. Mas coisas nunca levam uma pessoa a Deus. Não levam. Coisas nunca levam uma pessoa a ser mais espiritual. Coisas nunca nos levam. A verdadeira espiritualidade. Muito pelo contrário. Elas atrapalham. Elas atrapalham o nosso caminhar. Porque coisas exigem devoção. Coisas exigem cuidados. Exigem atenção. Serviço. Ninguém compra um videogame para deixar guardado na gaveta. Ninguém compra uma televisão para usar como enfeite na sala. Eles podem usar uma bíblia de enfeite na sala. Mas não uma televisão. Ninguém compra um tapete que não precise ser lavado de vez em quando. E aí para adquirirmos coisas nós vamos. Nós vamos ao shopping. E aí nessa cidade de trânsito caótico. A pergunta que a gente tem que fazer é quanto tempo você leva? Quanto tempo você gasta da sua vida indo ao shopping? Ao templo da adoração às coisas? Coisas tiram o nosso tempo. Coisas nos distraem. Coisas fazem com que os nossos olhos estejam fixos aqui. Na terra. Apenas no hoje. Para onde olham os seus olhos? Seus olhos são bons. São bons os seus olhos. Para onde olham os seus olhos? Onde está o seu coração? Onde estão os seus desejos mais secretos e sinceros? Para onde você permite que os seus olhos olhem? E falando em coisas. Qual é a coisa mais cobiçada na face da terra? Qual é? O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. Dinheiro é coisa. E dinheiro além de ser coisa é um Deus. É mamon. É inimigo de Deus. E de todos os deuses da idolatria. Mamon é o mais adorado. O mais servido. É ele quem tem o maior número de devotos. Até mesmo entre os que confessam a fé em Cristo Jesus. Mas disse-nos o Senhor. Que ninguém. Ninguém. Pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus. E as riquezas. E é importante nós prestarmos mais atenção aqui. E ver e perceber que esse podem. Ou esse pode. Do ninguém pode. Não é um podem no sentido de permissão. Permissão. O Senhor aqui não está apenas nos dizendo que não temos permissão. Para servir a dois senhores. Como se isso fosse algo possível de acontecer. E que então nós aí teríamos talvez a possibilidade. De que isso fosse acontecer. Não. Não é isso que o Senhor está dizendo. O que Ele está dizendo é que é impossível. É impossível servir a dois senhores. E pensar que na verdade está servindo a um. O que Ele está dizendo é que quem pensa que está servindo ao Senhor. Servindo também. O dinheiro. Na verdade não tem parte com Ele. Não tem parte. Porque aqui o Senhor nos deixa bem claro. Que Ele e Mamon são seres totalmente diferentes um do outro. São seres eternamente diferentes. Mas tem gente pensando que Deus e Mamon são os mesmos. Tem gente achando que Deus e Mamon são iguais. E é por isso que nós ouvimos por aí. Ah, eu recebi um convite para pastorear uma outra igreja. Eu acho que eu vou aceitar. O salário lá vai ser melhor. Eu vou ser promovido. Glória a Deus. Eu vou ser promovido. Que bênção. Que bênção. Finalmente eu vou ser promovido. Glória a Deus. Está certo que eu vou ter que trabalhar mais. Está certo que eu vou ter muito menos tempo para a família. Para a igreja. Para Deus. Mas tudo bem. Tudo bem. Vai valer a pena. Porque agora eu vou poder comprar a minha casa. Porque agora eu vou poder ter a minha moto. Eu vou poder trocar as rodas do meu carro. Eu vou poder trocar o guarda-roupa. Melhorar de vida. Estava na hora, né Senhor? Glória a Deus. Recebemos uma oferta enorme para a igreja. Ah, é. E agora? Agora nós vamos construir um templo bem grande e bonito. É. Encher de detalhes e pompa, né? Porque afinal de contas eu mereço a glória de ser um pastor de uma igreja bonita. Eu mereço. Missões. Ajudar os aflitos. Ajudar o pobre. Aí isso é coisa de igreja rica. Nós somos pobrezinhos. Depois de arrumar o tempo, nós vamos pensar então em missões e nas pessoas carentes. Primeiro as coisas, depois as pessoas. Um dos textos da palavra de Deus, mais ignorados nos dias de hoje, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 7 ao 10. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação estilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Permita-me fazer uma pergunta. Por favor, não levante a sua mão. Mas quantos aqui, quantos aqui são contentes com a própria situação, com a situação atual? Quantos? Faça a você essa pergunta. Você é contente com o que você tem? Você é contente por aquilo que não tem? Porque sempre vai existir alguém que tem mais do que você. E sempre vão existir vozes querendo te convencer que ter mais é sempre melhor. Que ter mais é melhor. Fará de você melhor. Sempre vão existir essas vozes. Mas a quem você vai dar ouvidos? A quem? As vozes deste mundo ou a voz do Pai que diz, tendo sustento e com que se vestir, esteja contente, esteja contente, esteja contente porque o que você tem vem de Deus. Esteja contente porque o que você tem é presente de Deus. Foi dado por Deus, foi dado em graça. Esteja contente. Esteja contente porque é exatamente isso que Deus garante a todo aquele que busca o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Esteja contente porque Deus é diferente de mamão. Porque aqui na terra o que Deus promete é a provisão das nossas necessidades básicas. Esteja contente, esteja contente. Mas se para você isso não serve, se para você isso não é o suficiente, se aquilo que você tem, se aquilo que você é, não, não te faz contente, então corre. Corre para mamão. Sai correndo daqui e se lança nos braços de mamão. Se você quer que queira a todo custo a sua casa própria. Se você quer que queira a todo custo o seu carrinho do ano. Salário gordo, roupa nova, joias, último modelo de celular, comer do bom e do melhor dessa terra. Se você quer estas coisas, estas coisas, a todo custo, então para de perder o seu tempo com Deus e corre para mamão. É que você estará perdendo o seu tempo. Porque o que Deus oferece é algo diferente. O que Jesus oferece é algo diferente. Porque o que Ele oferece, Ele oferece uma vida livre das paixões por coisas. Uma vida livre, né? Mamão, diferente de Deus, Ele quer te escravizar. Ele quer que você se perca e se afunde naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro. É isso que Ele quer. Mas Deus, porque Ele te ama e porque Ele está mais interessado na sua eternidade. Ele te diz, contente-se. Contente-se com a sua condição. Porque o amor ao dinheiro leva a perdição. O amor às riquezas é a raiz de todos os males. E um dos problemas das riquezas. A riqueza por si só é um problema. Porque só aquele que já é rico é que tem condições de sonhar e tem condições de alcançar mais riquezas. Só aquele que já é rico é que tem condições de sonhar e alcançar mais riquezas. E quem é o rico? O que é ser rico, biblicamente? O que são riquezas aos olhos de Deus? Quem são os ricos aos olhos de Deus? Primeiro nós precisamos entender o contexto histórico, econômico da época em que Jesus pronunciou estas palavras. Porque Jesus, Ele disse primeiro para as pessoas do seu tempo. E com base nisso nós extraímos conclusões para o nosso. E quando Jesus ensinou sobre os riscos das riquezas, primeiro nós precisamos entender que a economia dos tempos de Jesus não era essa economia global que nós vivemos hoje. E hoje, quando nós falamos de pessoas ricas, porque hoje quando a gente pensa em alguém rico, a pessoa que vem, o nome que vem às nossas mentes são Bill Gates. Pensamos em Abelio Diniz, pensamos até em Silvio Santos, Bonovox. Só que a época de Jesus não gerou grandes corporações, não gerou essas grandes empresas globais e grandes figuras populares de nível global. E na época de Jesus também não havia essa mesma quantidade de dinheiro que existe hoje. Não havia a mesma quantidade. Não eram comum essas figuras do passado. O rico na época de Jesus não é o rico da nossa época. Termos como bilionários e milionários são termos modernos. E quem eram então os ricos na época de Jesus? Quem eram os ricos na sua grande maioria? Os ricos eram aqueles que tinham mais do que o básico para a sobrevivência. O rico era todo aquele que tinha o que comer, beber e vestir e ainda um pouco mais. Esse era o rico. O rico era aquele que tinha mais do que o básico para a sobreviver. E algo importante nós entendermos e guardarmos é que quem vai dizer se uma pessoa é rica ou não, não é o rico, mas é o pobre. O pobre é a medida, o pobre é a medida, o pobre é a régua, é o pobre quem vai dizer que o rico é rico. Na terra de cegos, quem vê é proclamado rei. Num lugar onde ninguém tem, quem tem é rico. Na terra onde ninguém tem, quem tem é rico. E hoje mais do que nunca, nós vivemos numa terra global, num lugar global, num lugar só. Permitam-me contar para vocês como se parece esse nosso lugar. Eu vou ler algumas das estatísticas levantadas pela ONU. Algumas estatísticas oficiais da ONU. Em nosso mundo, mais de um bilhão e meio de pessoas, um bilhão e meio de pessoas vivem com menos de dois reais e cinquenta centavos por dia. E também em nosso mundo, em nosso mesmo mundo, existem outros dois bilhões e setecentos milhões de seres humanos que vivem com menos de cinco reais por dia. Em nosso mundo, mais de dois bilhões e seiscentos milhões de pessoas, não tem saneamento básico. Não tem acesso a água limpa e tratado, muito menos acesso a um serviço de esgoto. Em nosso mundo, mais de oitocentas milhões de pessoas, dormem com fome. E destes, trezentos milhões são crianças. A cada três pontos, seis segundos, uma pessoa morre de fome. E a grande maioria dos que morrem são crianças com menos de cinco anos de idade. Cerca de seis milhões de crianças por ano. Em nosso mundo, outras cinco milhões de pessoas morrem todo ano por causa de doenças provenientes de água não tratada. E a maioria dos que morrem, também são crianças. E nos lugares pobres, a cada minuto, uma mulher morre no momento de parto. São mil e quatrocentas mulheres por dia. Quinhentos e vinte e nove mil por ano. Em nosso mundo, cento e quatorze milhões de crianças não têm acesso a educação primária. Em nosso mundo, quinhentos e oitenta e quatro milhões de mulheres não sabem ler nem escrever. E crianças cujas mães tiveram cinco anos de ensino básico. Essas crianças têm quarenta por cento a mais de chance de sobreviver. E por último, em nosso mundo, bilhões e bilhões de pessoas não têm um segundo par de calçados ou uma segunda boa camiseta para usar bilhões. Bilhões. Agora, por favor, para finalizar, permita que estes te digam o que você é. Vamos permitir que estes digam o que somos. E eu quero te responder, eu quero te convidar a responder a estes algumas perguntas. Respondamos a estes algumas perguntas. Quantas pessoas, cristãos, quantas blusas, quantas camisas, camisetas você tem? E quantas calças são de marca? Filhos de Deus, quantos pares de tênis e sapatos vocês têm? Quantos? Mulheres. Mulheres. O que é uma bolsa? Pra que serve? Por que custa tão caro? E por que que vocês pagam por elas? Homens. Por que que é mais importante gastar tanto dinheiro com os seus carros? Sendo que eu nunca comi na minha vida aquilo que vocês chamam de prato feito com tanto descaso Amigo, amigo você toma banho todos os dias Toma de sabonete, com shampoo E ainda precisa usar perfumes caros Amiga, você bebe água mineral? Toma coca-cola Quantas refeições você faz por dia? Você escolhe o que vai comer? Está fazendo um regime ou já pensou em fazer? Apóstolo, o senhor está assistindo esse DVD da sua casa em um sofá E o senhor já foi ao cinema? É verdade que lá tem pipoca? Brasileiros, vocês andam de carro? Ônibus? Metrô? Tem aspirina para tomar? Mertiolat para passar nas feridas? Amigo Sabe que oração? Amigo O que é um iPod? O que é um iPod? Irmão, você tem o segundo grau completo? Você tem o terceiro? Vai fazer o que? Mestrado? Doutorado? Isso, isso daí vai aliviar a minha fome e a minha dor? Pastor O senhor tem telefone Tem celular Tem dois celulares Três celulares Cristão Você já sentiu a dor De ver o seu filho? Já sentiu a dor De ver o seu irmão? Ou a sua mãe morrendo Devagarzinho Porque não há comida para comer? Cristão Você sabe o que é dormir com fome Todos os dias? Irmãos 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 Por favor Por favor Irmãos Vocês trocariam suas coisas Por mim? Irmãos Por favor Por favor Irmãos Vocês trocariam suas coisas Pelos meus filhos? Por favor Irmãos Por favor Vocês trocariam suas coisas Por um prato de comida? Pelo amor do Deus que vocês dizem conhecer e amar Por favor, por favor, por favor Vocês poderiam pensar um pouco menos em vocês E pensar um pouco mais em nós, por favor Alguém poderia nos responder onde estão aqueles que carregam as boas novas do amor E da justiça de Deus Por favor Por favor, irmãos, alguém poderia nos responder Porque hoje existem mais pessoas querendo fazer missões em países ricos Quando a necessidade maior está naqueles que estão morrendo de fome Por favor, irmãos, nos respondam Porque Jesus foi ungido para pregar aos pobres Mas hoje o que mais vemos são pessoas interessadas em serem ungidas para viver entre os ricos Porque muitos ainda não aprenderam com Jonas Que o lugar onde eles menos querem ir Pode ser exatamente o lugar para onde Deus quer que eles vão Onde Deus quer os enviar Por favor, irmãos Nos respondam Nos respondam porque vocês oram tanto Oram tanto para ver se é da vontade de Deus que vocês ajudem um missionário Uma entidade ou uma causa social Nos respondam, por favor Porque vocês oram tanto para ver se é da vontade de Deus que vocês façam o bem Mas não oram, não oram uma só palavra Para ver se é da vontade de Deus que vocês comprem mais um vestido Para apertar ainda mais o guarda-roupa já apertado e abarrotado de coisas Mas não oram tanto para ver se é da vontade de Deus que vocês façam o bem Tente misericórdia de nós, Senhor Mas muito mais Tente misericórdia deles, Senhor Mais deles, mais deles Tente misericórdia deles e desperta a tua igreja Desperta-me Desperta-nos Tente misericórdia deles, Senhor E desperta-nos 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 Tente misericórdia, Senhor Do que morre agora Morre agora Não tem para onde olhar Não tem a quem recorrer Não tem, não tem E morre lentamente A morte dos ignorados A morte dos esquecidos Dos homens Tente misericórdia, Senhor Tente misericórdia deste, Senhor E levanta-nos Gere em nós, Senhor O senso de urgência Gere em nós Gere em nós Tente misericórdia, Senhor Amém 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 O que é que o Senhor está nos dizendo O que é que o Senhor está dizendo a você Que Que tem mais Que tem muito mais Do que o básico O que é que o Senhor tem a dizer A nossa rica igreja Sejam pobres Sejam pobres Sejam miseráveis Não Não é isso que ele diz Não é isso Que ele quer Ele diz em 1 Timóteo 6,18 A nós ricos Que sejamos ricos Em boas obras Ele ordena que sejamos generosos Ordena que sejamos prontos Para repartir Ordena que sejamos misericordiosos Que sejamos instrumentos de graça A esse mundo Instrumentos de graça A esse mundo Que ignora Ignora aqueles Por quem sofre O coração de Deus O Senhor diz que você só é rico Para poder ser rico em boas obras O Senhor diz que a razão Da sua riqueza Não é acumular Mas é distribuir É repartir Se você tem De graças a Deus Por ter De graças a Deus Mas saiba que você só tem Para poder dar Não para acumular Não para acumular Não para acumular O Senhor O Senhor diz que você tem O Senhor diz que você tem